Eu descobri novas imagens vazadas das possíveis espadas que vão sair no Bloxfruits 2 E basicamente as imagens que eu vou mostrar pra vocês é 99% confirmado E eu ainda vou te provar nesse vídeo Então se liga, vem comigo e já deixa aquele like Ok, eu tô aqui no Twitter e esse aqui é o perfil do Hip Indra Um dos maiores, ou dono né, do Bloxfruits E basicamente hoje né, ele fez um post aqui né Onde ele basicamente tá postando várias coisas sobre a nova update Sobre as espadas e não é segredo pra ninguém Que eu fiz até um vídeo anterior explicando sobre isso Mas ele falou que tipo, a única coisa que tá faltando pra eles poderem terminar a update É basicamente as espadas tá As frutas já foram refeitas, o estilo de luta, a raça e os mapas Mas o que tá faltando é a espada Afinal Bloxfruits tem mais de 30 espadas Onde eles tem que basicamente fazer duas habilidades pra cada espada E eles estão tentando fazer algo novo Aí eu já não sei se eles estão querendo colocar uma terceira habilidade Uma quarta, enfim Aí já fica no ar né Será mano, que eles estão tentando tipo, colocar uma terceira habilidade na espada Eu acho meio improvável, acho que eles vão manter as duas Mas imagina, se de cada 31 espadas eles tiverem que refazer duas habilidades Já são tipo 61, 62 Nossa, não tô nem fazendo saber fazer conta né Mas é isso aí E bom, recentemente ele basicamente postou esses dois Twitters aqui Que vão ser muito importantes Ele basicamente postou desse chefe dev e do domine que eu não sei das quantas Basicamente esses aqui ó, vocês podem ver que a classificação deles do Twitter deles É Blox, Roblox Game Developer Ou seja, desenvolvedor e esse aqui também tá Os dois são desenvolvedores E você pode ver tipo aqui que por exemplo Eles postam muitas coisas sobre animações De algumas coisas que eles fazem em alguns jogos né Aonde vocês podem ver aqui ó Que basicamente ele tá mostrando tipo Isso daqui é de algum outro jogo né Isso claro, não é do Blox Fruits Porque tipo assim O Blox Fruits ele basicamente é um pouco diferente disso aqui Mas vocês podem ver que aqui ó Tem algumas coisas que ele basicamente tá postando E aqui né Ele deixa até tipo ó Uma coisa da pau que vocês podem ver ó Isso daqui tipo assim Por incrível que pareça Tipo por mais que pareça tão distante Mas ó Você pode ver que por exemplo Não Isso daqui pra vocês entenderem que eu tenho sentido Ah Aparece muito distante com nome diferente e tal Mas o Blox Fruits Eles são bem É tipo assim Antecipados Então pode ser coisas Que eles já estão pedindo pra fazer faz tempo E também não seja 100% do Blox Fruits Mas a gente já vai ter mais ou menos noção de como vai ser Porque por exemplo ó Ele tá fazendo esse zero aqui Isso daqui eu acho que não deve ser nada do Blox Fruits tá Mas aqui ó A gente já vê algumas coisas que podem ter um nome diferente Pelo fato de estarem num servidor de testes Mas você pode ver que a coloração A textura parece bem a do Blox Fruits Aqui ó A gente já vê um Algo que tipo assim Que ele tá escondendo as habilidades Não tá mostrando tanto ó Aqui a gente vê a pau né Tipo não tá realmente como a fruta né Mas Tá tipo como se fosse a habilidade ó Isso daqui tipo realmente pode ser Uma update da pau hein Como ela realmente será Aqui a gente pode ver uma espada né Onde tem as respirações do Demon Slayer Então a gente sabe que esses caras que tão fazendo Eles podem tá tipo fazendo algo que realmente Tipo assim Vai ser muito da hora Olha isso daqui mano Isso daqui Isso daqui são coisas que saíram no Demon Slayer tá E bom Não é isso que é o mais importante na minha opinião É a gente dar uma olhada basicamente Nas coisas recentes Os quais eles postaram Aonde a gente pode ver que isso daqui É 17 de Março Aonde ele posta aqui Tipo assim Ah isso daqui foi feito para O Demon Slayer Mas cara É A gente sabe que tipo assim Eles podem se basear nisso daqui E se o cara fez isso daqui Meu amigo Muito provável que possa vir nessa mesma pegada tá Inclusive a espada O qual ele tá usando É a Rengoku E a gente sabe que existe a Rengoku No próprio Blox Feeds Então essa pode ser tipo A animação da Rengoku Obviamente que não todas essas skills E nem 100% desse jeito Até porque a gente sabe Que se for 100% desse jeito né Que eles devem trabalhar para outros jogos Isso pode acabar sendo um empecilho E aqui ó A gente vê que tem várias coisas né Aqui ó Isso daqui pode ser um ataque né Da Rengoku Parece muito a espada né Aqui tem mais algumas coisas E a gente também não pode esquecer Que existe o outro né Desenvolvedor Que inclusive Esse daqui Ele fez a própria animação aqui Da Magma tá Então é muito provável Que tenha mais coisas Como por exemplo aqui ó Isso daqui foi feito para um outro jogo né Do Anime Mania Mas olha isso daqui rapaziada Isso daqui tipo Mostra o potencial Que o próprio rapaz Pode estar fazendo Para poder estar trazendo Aqui dentro do Blox Feeds O que vocês podem ver aqui ó Que basicamente O Soap tá usando os impulsionadores lá né Tipo os repulsor que ele pega Aqui ó A Kabucha né Aqui o martelo de 10 toneladas Que eu acho que no Blox Feeds Eles não adicionariam isso daí né Mas quem sabe E aqui a gente consegue ver Que tem várias coisas Inclusive até um possível Tipo assim Como seria a Control né Tipo que seria aí A fruta do Lau Olha isso daqui mano Será que seria Nesse Nipe Porque eles tão falando né De fazer um rework Da Control Pode ser que isso daqui Tá baseado em outro jogo né Que a gente pode ver Que tipo assim O personagem tá bem Bem diferente Mas olha Poderia ser dessa maneira Poderia Tá É Tô falando pra vocês Que é tipo O possível potencial As vezes tem até Alguma coisa Infiltrada Aqui do Blox Feeds Só que obviamente Que eles não vão mostrar Obviamente que eles não vão revelar Nossa o negócio até aqui Tá falhando pra mim mano O que que tá acontecendo É e a partir daqui Tipo são coisas bem antigas Isso daqui é tipo 22 de abril e tal E cara Se o cara já tava Absurdo Nessa época Imagina né No futuro Logo Logo aí Tá ligado Ele não postou nada Tipo não respondeu nada Da questão do Do ripindo Até porque cara É o trabalho deles Então eles não vão ficar Respondendo muito sobre isso Mas Com isso tá Eu tenho praticamente Certeza que aqui Alguma coisa pra vocês Né Eu já Já tipo vazou E o cara tá tipo Responderam bastante Os caras do Blox Fruits E a gente pode até pegar Alguns twitters aqui ó É Falando né É Acabei de entrar E criar habilidades para ele Fazendo script E VRX Ou seja É Fazendo os efeitos E como funciona Então aqui a gente sabe Que ele pode Muito obrigado Blox Fruits Por dar a oportunidade De trabalhar com você Tipo 25 de março Então tipo assim O cara tá bem empolgado Né Ó Isso daqui Tá bem próximo Cara Eu ainda acho Que isso daqui Pode ser que seja A próxima Rengoku Né A gente não tem como Confirmar 100% Até porque tipo É Pode ser que seja De outro jogo A gente não sabe Às vezes esses tipo Esses desenvolvedores Eles trabalham né Com outros jogos Até porque tipo Essa é a fonte de renda Deles Eles Né Assim Mas se é algo Que eles estão desenvolvendo Tem que ver se o jogo Libera ou não Pra eles postarem Porque eles não podem Se ir liberando E postando assim 100% Bom Eu tô mega ansioso Pra realmente ver O que vai acontecer Espero que né Mano Saia logo As coisas das espadas Mas eu acho Que não vai fugir Muito daquilo Eu acho que Basicamente O próprio criador Ele vai seguir Mais ou menos Nessa linha De raciocínio E cara Comentem aí Vocês acham que realmente Vai ser do jeito Que eu tô falando Ou não 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 Eu vim testar aqui A Rengoku Só pra ver realmente Cara É isso aqui Que é a Rengoku De verdade É isso aqui Mano É só isso aqui É só isso aqui A Rengoku É isso aqui Mano Pelo amor de Deus Preciso de uma atualização Olha isso Mano Não 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 Por favor Cara Atualiza a Losa Só atualiza Mano Por favor Mano Foi a melhor coisa O Block Street Estar atualizando as espadas